Cloroquina. Quero deixar clara a posição do governo do estado de São Paulo em relação a cloroquina. Foi o médico infectologista Davi Uip, coordenador do comitê de saúde do grupo de contingência do covid-19, que sugeriu, que recomendou ao ministro da saúde Luiz Henrique Mandetta, que distribuísse o medicamento na rede pública do país. E o doutor Davi Uip falará a esse respeito.